Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje, né, faz parte do projeto Ciências no Dia a Dia. Eu sou a professora Karine Brandão. E aí eu lembro para vocês que a nossa aula, ela, nossa aula de hoje, né, ela tem um formato diferente, tá? Ela tem dois momentos, então a gente vai discutir dois temas diferentes nessa mesma aula, tá? E ela é um pouquinho assim para a gente sair da caixinha, né, para a gente não ficar pensando que a ciências, ela não faz parte do nosso dia a dia, muito pelo contrário, e é por isso que a gente tem esse projeto, né, Ciências no Dia a Dia. E aí, para começarmos, né, a ProTraz, o primeiro tema, né, o primeiro grande bloco que a gente tem desse projeto, que é Ciência, Arte, Cultura e Literatura. O que a gente vai discutir aqui sobre qual a relação da ciência, da arte, da cultura e da literatura? Como é que elas estão associadas? Será que existe alguma associação entre Ciência, Arte, Literatura e Cultura? Será? E é isso que a gente vai ver, vai ver hoje. E aí, eu trago, né, talvez vocês já tenham visto, é, o concurso de fotos engraçadas do ano de 2021, né, é Comedy Wildlife Photo. O que que acontece? É, dois fotógrafos, né, renomados, eles acabaram construindo, né, esse concurso de fotos engraçadas de animais, certo? Do dia a dia. E aí, então, nesse ano de 2021, né, ao todo, são 42 registros fotográficos, né, e a fotografia escolhida como campeã pelo júri popular, então a gente pode votar, né, em votação pela internet, será anunciada no dia 22 de outubro. E aí, por isso também que a Pro está chamando aqui vocês, para se vocês se interessarem, procurem esse site, é, né, e vocês vão conseguir, é, fazer a sua seleção também, né, votar na fotografia, na melhor fotografia, na fotografia mais engraçada que vocês possam achar e que tem a ver com os animais, tá? O que que acontece? Né, esse concurso, ele foi fundado em 2015 pelos fotógrafos profissionais, né, Paul Johnson, eh, Johnson Hicks e Tom Sula, né, e eles queriam criar uma competição que se concentrasse no lado mais leve da fotografia da vida selvagem. E ajudasse a promover a conservação, né, da vida dos seres vivos, né, por meio do humor. Então, esses dois fotógrafos criaram em 2015, né, esse concurso. E esse concurso, ele tem, então, esses dois objetivos. Primeiro, ver, né, a vida selvagem de uma maneira leve, de uma maneira engraçada, de uma maneira legal, né, e, ao mesmo tempo, estimular, né, a conservação do meio ambiente, tá? Esse ano, né, o concurso, essa competição, ela vai estar apoiando as Save Wild Orangotangos, que é essa página aqui, né, e que é uma instituição que, ela, eh, tem uma iniciativa de proteger Orangotangos selvagens dentro e ao redor do Parque Nacional, né, eh, Gunumpalum, na Indonésia, certo? Os Orangotangos são esses primatas aqui, ó, são esses macaquinhos aqui, tá? E aí, 10% da receita líquida, ou seja, de tudo que for, eh, adquirido, né, durante esse concurso, vai ser destinado para a, essa instituição que tem esse cuidado com os Orangotangos. Legal, né? E aí, vamos ver os 22, né, alguns dos 22 finalistas, tá? Dessa, desse concurso, ok? Então, olha só, olha para a cara desse estorninho, né? Olha o título da foto, humor de segunda-feira de manhã, né? Essa foto, ela foi tirada, é um estorninho do ventre branco, né, na reserva natural Rivetele, na África do Sul, ok? E, aqui embaixo, o que que são os créditos pró? Os créditos, quem é o fotógrafo? Quem tirou essas fotos, tá? A gente tem que dar o crédito, né, a gente tem que dar a, a, a fonte, né, reconhecer quem foi que fez essa pesquisa, quem foi que tirou essa foto, né? Se não foi a pró, se não foi, é, é, a gente tem que saber quem foi, né, esse fotógrafo. E aí, por isso que vocês sempre vão ver aqui embaixo o crédito, tá bom? Olha a próxima foto. Jovem Langur balança o corpo para dar a impressão de que está dançando na Índia. Olha só esse macaquinho, né? E aqui, olha esses dois roedores. Peguei você, é o título da, é, da foto, tá? Registro feito na Hungria, mostra os animais brincando na natureza. Olha que legal. Olha esses dois pinguins, não parece que um é a mãe e diz assim, passa aqui, não gostei, né? Dois pinguins gentu, discutindo depois de sair das ondas, nas Maldivas. E esse pombo, coitado, levou uma folha na cara. E aí, olha o que que esse fotógrafo, né, John Spee's, ele diz. Eu estava tirando fotos de pombos voando quando esta folha pousou no rosto de um pássaro. Olha que legal, olha que engraçado. E esse peixe, opa, bocada, esse peixe. Então, doces lábios para beijar. Peixe de cofre amarelo faz biquinho em curaçal no Caribe. E esse inseto, olha só, olha o título. Não se preocupe, seja feliz. Então, tá rindo, né? Parece que, ele não parece que tá sorrindo, tá? Tipo, é, felicidade. E esse aqui, olha que bichinho cismado. Aí, olha o título da foto. Quem disse que você pode tirar uma foto minha? Não parece que tá com a mãozinha assim, né? As asinhas, como se estivesse com a mãozinha na cintura. Quem disse isso? Pequena intromissão. Olha só, esses dois ursos e aparece esse outro urso aqui. Que, como a gente faz uma foto e às vezes aparece alguém, um papagaio de pirata, né? No meio do caminho, no meio da foto. E diz assim, ô, estracou a minha foto. E aí, gostaram? Acharam interessante? Então, vão pesquisar mais. Vão buscar mais informações sobre esse concurso, né? Se vocês quiserem, acharem interessante, votem. Deem os seus votos lá. Olhem as outras imagens, né? E, nos próximos encontros, a gente vai ter um pouco mais de arte, ciência, literatura e cultura. Tranquilo? Gostaram até aqui? Então, vamos agora para o nosso segundo bloco de apresentações e de aula, né? Só que é uma aula de ciências diferente. E aqui é o nosso quadro, você sabia? Você sabia o que é? Você sabe o que é depressão? Eita, a gente estava num momento tão leve, tão tranquilo e descontraído e agora ataca esse assunto de depressão? Então, o que acontece? Nós temos que lembrar que nós ainda estamos no setembro amarelo. E, na última aula do Você Sabia, vocês viram um pouco sobre o setembro amarelo, o quanto ele é um marco para a gente fazer uma discussão sobre o suicídio, né? Sobre os impactos do suicídio no nosso dia a dia, na nossa população, né? Que é um problema de saúde pública e que a gente precisa olhar e que a gente precisa discutir. A mesma coisa, né? A gente traz um pouquinho essa discussão para a depressão. Às vezes a gente precisa conhecer, compreender do que se trata, né? O que é depressão? Será que é falta do que fazer das pessoas? Será que é porque as pessoas estão desempregadas? Ou elas não têm o que fazer da vida? Ou então é só xilique ou milindre? Será? Ou realmente depressão é uma doença? E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, tá bom? Então, lembrando os objetivos, né? Do... Desse nosso momento aqui, desse nosso quadro. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências. Incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, que é muito o que a gente tem feito aqui. A imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Inclusive tecnologias com base nos conhecimentos das diferentes áreas. E especificamente na nossa aula de hoje, conhecer o que é depressão e os seus sintomas. E aí, a gente, para começar a falar de depressão, a gente primeiro precisa entender que tristeza é diferente de depressão, tá? E a gente precisa então compreender qual a diferença entre elas, tá? Então, a tristeza, ela vai ser um sentimento momentâneo, tá? É uma reação do nosso corpo, é uma reação fisiológica, é uma reação emocional de algo, né? Contra algo desagradável que aconteceu com a gente. Então, algo de ruim em mim acontece e eu fico triste. Isso me gera uma tristeza, tá? Faz parte do ser humano. Então, todos nós temos momentos de tristeza na nossa vida, é saudável, né? E nós aprendemos e nos fortalecemos com a tristeza também, tá? Então, faz parte de nós, da nossa constituição de ser humano, né? É algo que nós vamos reagir quando algo nos machuca, quando algo nos deixa triste, tá? Então, é normal, é natural ter momentos de tristeza. E aqui, até aproveita pra gente fazer uma discussão, né? E pensar um pouquinho fora da caixinha também, com relação a algumas frases que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? Mas fala pras crianças, mas fala com o outro, né? Por exemplo, uma frase muito comum ainda, infelizmente, que é Menino não chora. Por que menino não chora, né? Qual a relação? Se a tristeza, se o choro, se a lágrima, ela é um sentimento momentâneo, ela faz parte da gente, do ser humano, ela, inclusive, nos auxilia a nos fortalecer, né? E aprender com o que nos acontece ao nosso redor. Por que negar isso aos meninos, né? Por que menino não chora? Não, todos nós choramos. Todos nós precisamos entender que o choro faz parte da nossa vida, e a gente precisa, então, reagir a ele. A gente precisa, então, observar o que a gente está sentindo, o porquê da tristeza, o porquê do choro, né? E aí, pra isso, a gente vai aprendendo e a gente vai se fortalecendo enquanto pessoa, tá? E aí, por que que é por trás dessa discussão sobre tristeza nesse momento aqui, e ainda fala, né? Qual a relação desse tema, né? Porque quando a gente nega ao outro sentir, né? Nega aos meninos sentir, a gente acaba fortalecendo referências que já não servem mais. A gente acaba fortalecendo momentos e situações que nós já sabemos que são desagradáveis, que são adoecedoras do nosso sistema social. Por exemplo, as violências depois, né? Por exemplo, o machismo, por exemplo, esse patriarcado. Então, isso tudo também força, é adoecedor para os meninos, para os homens, né? E a gente precisa olhar pra isso, porque quando eu digo para os meninos, homem não chora, menino não chora, isso também é uma frase que tem um viés machista, que tem um viés, tem um olhar muito duro sobre os meninos. Por que que eles não podem também mostrar os seus sentimentos? Dizer, estou triste, não gostei, chorar, e se relacionar, e se refazer enquanto pessoa, e compreender o que está vivendo, o que está sentindo, né? Então, a gente precisa repensar, porque se a gente quer uma sociedade diferente, a gente tem que construir essa sociedade diferente no nosso dia a dia, né? Inclusive, na criação das nossas crianças. E além disso, a tristeza é algo não planejado, né? Por exemplo, pode ser uma frustração quando algo não planejado aconteceu, pode ser também resultado de uma perda de emprego, né? A pessoa, às vezes, perdeu o emprego, não estava esperando, não estava com aquela expectativa, tinha contas para pagar e foi demitida. Poxa, claro que isso vai gerar uma tristeza, inclusive outros sentimentos também envolvidos, né? A separação de um casal, então, o término de um namoro, o término de um casamento, então tudo isso gera tristeza para todos os lados, né? A perda de um ente querido, né? Ou quando algo não desejado aconteceu, que não estava esperado, isso entristece a gente. Isso faz parte, né? E com relação a esses períodos, né? Por exemplo, perda de emprego, perda de um ente querido, né? Algo não desejado acontece. Isso pode causar em nós o que é chamado, né? De reação de luto ou de estresse. E isso é normal acontecer, isso faz parte, por até seis meses. Então, a pessoa perdeu a mente muito querida, a mãe, a esposa, o marido, o filho. Nossa, isso vai gerar uma tristeza, isso vai gerar uma dor para aquela pessoa, né? E essa tristeza, ela é natural, ela faz parte da vida, né? E essa reação do que a gente chama aqui de luto, ela é natural, ela faz parte, né? Por até seis meses, algumas pessoas, elas vão estar nessa, tendo essas reações nesse momento de sua vida em que a tristeza, ela vai lhes acompanhar por algum momento, por alguns, algum período de tempo, tá? E isso faz parte. E tudo bem com relação a isso, tá? E aí, então, a gente começa a diferenciar, né? E a começar a entender, ah, entendi o que é tristeza, né? E aí, como é que eu diferencio agora a tristeza da depressão, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, a depressão é uma doença. Ela não é mimimi, ela não é falta de trabalho, falta do que fazer das pessoas. É porque as pessoas não têm Deus no coração, não tem nada a ver isso, tá? A depressão, ela é uma doença. Como a doença no coração, como a doença nos rins, como a doença no nosso corpo, tá? De qualquer parte do nosso corpo, a depressão, ela também é uma doença. E ela tem que ser vista como uma doença, tá? E o que a depressão, ela causa pra pessoa, né? Ela causa um transtorno para a vida dessa pessoa, certo? E essa depressão, então, ela é essa tristeza duradoura, né? Por muito tempo. Onde a maior parte do tempo, o indivíduo, ele está triste, ele está melancólico, né? É uma tristeza e uma reação, né? Desproporcional aos fatos que acontecem no dia a dia. Tudo isso faz parte dessa doença que é a depressão, tá? Além disso, a gente pode observar alguns sintomas da depressão. Por exemplo, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, tá? E, inclusive, coisas que antes ela gostava muito. Coisas que antes fazia bem a ela, que fazia ela ficar feliz, né? Ela tem uma sensação de realização. E ela perde, ela se desencanta, sabe? Ela perde essa vontade de fazer as coisas. E isso é um sintoma da depressão. Um outro sintoma da depressão é uma grande alteração de peso. Ou pra mais, né? Ou a pessoa aumenta muito a sua massa corporal. Ou então ela emagrece, né? Ela diminui demais o seu peso, tá? E isso também é um sintoma, né? Quando a gente vê, toda pessoa tá triste, ela tá perdendo peso, ela tá ganhando peso demais, ela tá sem vontade de fazer as coisas. Então tudo isso são sintomas que a gente pode ficar alerta, né? Cansaço constante, tá? Inclusive, porque às vezes a depressão, ela vai estar associada a algumas outras doenças. E aí isso pode gerar, pode ser causado por alterações hormonais, por também questões de falta de algumas substâncias no corpo que dão essa sensação de vitalidade, de atitude, né? A pessoa se torna proativa ou ativa, né? E quando tem uma diminuição ou aumento exacerbado de alguma dessas substâncias no nosso corpo, que são naturais do nosso corpo, isso pode gerar um cansaço constante também. Alteração na rotina do sono. Ou a pessoa não consegue dormir, tem a insônia, né? Não consegue dormir de jeito nenhum. Ou então a pessoa dorme demais, né? Ela tem um cansaço tão grande, ela só quer ficar na cama, ela não tem força pra nada, ela só quer dormir. Isso também pode ser um sintoma da depressão. Uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade de estar ali, de olhar pra o que tá acontecendo e se concentrar nas suas tarefas, nos seus afazeres, né? Tudo isso somado, né? Pode ser, podem ser sintomas que, vamos dizer assim, alertam, né? Que o indivíduo, ele tá com depressão e que é necessário o quê? É necessário, então, a busca de um médico, a busca de um profissional especializado para olhar com mais atenção pro que tá acontecendo com essa pessoa. Outros sintomas muito relacionados à depressão. Uma culpa. Culpa por tudo. Culpa por não conseguir fazer as atividades que deveria fazer. Culpa por coisas, às vezes, que nem são dela, né? Nem são a causa, causados por esse indivíduo. Um processo também de julgamento muito forte. Um auto-julgamento e julgando muito o outro, né? Desvalorização. Então, se sentir menos, se sentir desvalorizado. Inclusive, também desvalorizar o outro, né? Um processo de, vamos pensar assim, de estar um pouco se destruindo e destruindo também o outro, né? Que tá ali na relação. Pessimismo. Então, as coisas nunca dão certo, as coisas nunca estão boas, nunca é legal, nunca é suficiente. Então, esses pessimismos também são sintomas, podem ser sintomas da depressão, tá? E aí, a gente vem pra um sinal de alerta. A depressão é uma das principais causas de suicídio. E aí, lembra que a Pró, né? Trouxe pra vocês, no início da nossa aula aqui, a Pró trouxe o quê? Que a gente tá no setembro amarelo, né? E a gente precisa falar de suicídio, né? A gente precisa olhar com atenção pra todas essas dores dos outros, né? Que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Na nossa comunidade. E quando a gente fala de depressão, é um sinal de alerta muito grande é o processo de suicídio. Por quê? Porque muitas vezes, pra tentar fugir dos seus problemas, né? Pra tentar tirar uma fuga, né? Tentar tirar essa dor, esse vazio, essa sensação ruim, que... Essa tristeza constante, né? Que as pessoas no estado de depressão ficam. Muitas vezes, elas acabam fugindo, né? E achando que o suicídio, né? Seria, então, uma forma de resolver os seus problemas, né? De aliviar as suas dores, de, então, sanar o que que tá incomodando a elas. E aí, por isso, a gente precisa ficar muito alerta e ter muito cuidado. Porque tanto a depressão, quanto o processo do suicídio, né? Além de ser um ato contra a sua própria vida, isso precisa ser tratado, precisa ser visto. E ser visto com empatia, ser visto com respeito por quem está ao redor, né? Compreender que, por exemplo, a depressão, ela é uma doença. Não é um faz de conta. Não é a pessoa, ela vai dormir depressiva e amanhã vai tá tudo bem, vai tá tudo resolvido, né? É diferente de tristeza. Porque tristeza é natural. Tristeza faz parte do nosso dia a dia. Nós temos momentos de tristeza. E faz parte. Inclusive, a gente precisa discutir isso. Porque, às vezes, a gente olha no Facebook, no Instagram, né? Nas redes sociais, as pessoas sempre têm que estar, estão felizes, estão sorrindo, estão alegres. Mas isso é uma utopia, não é, minha gente? Isso é uma falta de realidade. Por quê? Porque na realidade, no dia a dia, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de felicidade, mas também nós temos momentos de frustração. Momentos de tristeza, né? Momentos de raiva. Momentos que as coisas não estão dando certo na nossa vida. E isso faz parte da nossa vida. E a gente também precisa compreender que é natural. Que faz parte do ser humano. Todos esses sentimentos, todas essas sensações. Então, essa busca desenfreada também por um sentimento de alegria constante, de felicidade constante, isso não é natural, né? Isso não faz parte do ser humano. O que faz parte do ser humano é esses altos e baixos. São esses momentos de tristeza, esses momentos de alegria, esses momentos de constância, e que nada acontece, nem de bom, nem de ruim, faz parte da nossa vida, né? E a gente precisa ficar atento a todos esses sentimentos, e compreender, e aceitar, né? E conversar com as pessoas ao nosso redor. E se algo nos incomoda a mais do que a gente pode dar conta, a gente precisa buscar ajuda. Ajuda com um médico psiquiatra, ajuda com um psicólogo, inclusive sair dos preconceitos. Dos preconceitos de que não, psicóloga e psiquiatra é coisa de doido. Eu não sou doida, então não preciso ir lá. Isso é falso. Da mesma forma que a gente precisa cuidar do nosso coração, a gente precisa cuidar dos nossos músculos, a gente precisa cuidar dos nossos rins, do nosso intestino, dos órgãos do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente. A gente precisa cuidar das nossas emoções. E são esses profissionais que podem nos permitir a gente lidar com essas questões e nos auxiliar nesse caminho, que é um caminho individual, mas que a gente pode se cuidar. E a gente precisa sair dos preconceitos e ir para a realidade e perceber o quanto é importante nós termos esses profissionais e inclusive termos acesso a esses profissionais. E uma outra questão, a depressão pode acontecer em qualquer fase da vida. Desde a infância, na adolescência, na vida adulta, na velhice, a depressão pode acontecer em qualquer fase das nossas vidas. Então por isso também a gente precisa ficar atento. Ficar atento às crianças, ficar atento aos adolescentes, aos adultos ao nosso redor, aos idosos ao nosso redor. Porque o que pode estar gerando esse desconforto, essa tristeza prolongada, e essa doença que é a depressão, são diversos motivos. Mas a gente precisa observar que ela pode acontecer, tanto nas crianças, quanto nos adolescentes, quanto nos adultos, quanto nos velhos, nos idosos. E a gente precisa, então, olhar com cuidado, com respeito, com empatia, certo? Então, a gente precisa ficar atento que a depressão é uma doença como qualquer outra, tá? Então, vamos sair daquelas frases que não constroem, né? Que não auxiliam a gente a resolver os nossos problemas. Que depressão é coisa de doido, é coisa de gente rica, é coisa de gente que não tem o que fazer da vida, é coisa de gente que não trabalha. Isso tudo são mitos, são conversas falsas, equivocadas, né? Que fazem mais prejuízo do que auxiliam. As pessoas que estão passando por um momento de depressão, inclusive, não ajudam a gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade, a perceber, né? Que é importante falar sobre depressão, é importante falar sobre sentimentos, é importante a gente observar, né? Todas essas questões que não são apenas físicas, mas que impactam no nosso dia a dia, impactam no trabalho. Uma pessoa com depressão, ela vai estar, né? É um problema de saúde que vai impactar nos relacionamentos dela, vai impactar no trabalho dessa pessoa, vai impactar na qualidade de vida dela. Então, claro que não é essa pessoa, ela não está sentindo depressão porque ela quer. Não é uma vontade própria, ah, hoje estou deprimida. Não, né? A depressão, ela acontece, e ela precisa ser vista como uma doença, tá? E é diferente da tristeza. Hoje eu posso estar triste. Hoje você pode estar me ouvindo, ouvindo essa aula e dizendo assim, nossa, hoje eu estou triste. Tá bom. Observe a sua tristeza, observe o que está causando a sua tristeza, né? O que você pode fazer para mudar isso, ou então aceitar, ah, hoje eu estou triste, tudo bem. Hoje eu vou me permitir ficar triste. Amanhã eu vou mudar. Amanhã eu vou olhar para os meus sentimentos, eu vou olhar para o que está acontecendo e vou reagir, vou fazer de uma outra maneira. Mas se isso se prolongar, opa, talvez seja um sinal de alerta. Talvez eu precise procurar uma ajuda, né? Uma ajuda com profissionais de saúde qualificados, tá? Para que eu observe, para que eu comece a entender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o meu corpo, com os meus sentimentos. E tudo bem. E está tudo certo. Então, né? Nós finalizamos mais uma vez, né? Mais um dia do Projeto Ciências no dia a dia. Eu agradeço, né? Fiquem ligados para mais dicas nas próximas aulas, tá bom? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho. Até mais.